Arraiá da Juventude, você e sua família estão convidados a participar. Teremos barracas com comidas típicas, apresentação de quadrilhas e muita folia, além de shows com Forró Filhos de Deus, Ministério Água Viva e a dupla DDD. É na paróquia universitária, sábado, dia 20, a partir das 4h30 da tarde. Arraiá da Juventude, mais informações, acesse. Arraiá da Juventude